Alô, eu gostei de falar como disse eu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6 e meio Música Música Estamos aqui com o Tony, estamos finalizando nosso trabalho de 2019 Tony, foi um dia intenso ontem pela promoção, pelos brindes Mas hoje, diante de tudo que a gente viveu, na entrega do carro Com as pessoas aí nos bastidores, você contou uma história bacana do pessoal aí na rua Acho que está na hora de a gente concluir de uma forma bacana Para quem não viveu os bastidores, que possa acompanhar agora Já que a gente está agora vivendo um outro lado da moeda Um pouco da história do casal que ganhou o carro Sim, Leandro, sim, realmente foram dias intensos A preparação, não só ontem no sorteio, mas toda a preparação para essa festa Dessa promoção E a grata situação de ter um ganhador como o GCL Que é uma pessoa aí batalhadora e que precisa Todo mundo precisa, mas a gente percebe que esse carro vai vir em uma boa hora para a família É muito gratificante isso Fechamos a promoção com chave de ouro Muita satisfação Agora, Tony, para a gente finalizar, em nome da associação Eu quero que você deixe uma mensagem para o cliente, para o comerciante O comércio que valorizou o cliente e o cliente que valoriza o nosso comércio Sim, sim, essa promoção, a ideia de valorizar o comércio, mas principalmente o consumidor A gente tendo o consumidor consumindo a nossa cidade, a gente mantém recursos da cidade Enfim, a ideia é essa E o empresário que participou foi o Dudu Uma das menores empresas participantes da promoção E ele deu essa condição ao GCL de ganhar esse carro Então foi tudo bacana, foi tudo realmente muito bacana Um comércio pequeno, um ganhador que realmente vai fazer bom fruto do prêmio Foi muita satisfação E aí E aí E aí E aí E aí Olá Dudu, nós estamos aqui na Lagoa do Guapé, na próxima associação comercial. O carinho do povo com esse casal que a gente já vai mostrar aí, está bonito demais, né Dudu? Parabéns para você também, uma empresa nova na cidade, acreditou no comércio, acreditou na associação e foi contemplado. Eu quero que você fale aí, acho que essa alegria você pode dividir com eles aí, né? Com certeza, foi uma alegria enorme, né? Como eu disse ontem, a partir do momento que eu recebi a ligação e saber que foi o meu comércio que pôde beneficiar ou dar esse presente para o GCL, foi uma coisa maravilhosa. Quando a associação comercial me procurou para fazer parte, ser associado e também participar da promoção, pensei duas vezes, eu sei que às vezes não é fácil, mas a gente faz o possível e o impossível para ajudar os comércios da cidade. Então, eu parabenizo a associação comercial e o GCL por esse presente, né, dado por ele, pela associação comercial e por nós, e desejar um feliz ano novo e tudo de bom para o GCL e para a família dele. Aí o afiche já? Agora sim, agora é realizado o sonho. Maravilha. Agora, essa galera que está assistindo vocês aí, elas querem conhecer um pouquinho da história de vocês. Vocês topam falar um pouquinho da história de vocês para esse pessoal? Eles topam sim, com certeza. Então agora a gente vai para a casa do GCL e da Ana, e eles vão contar um pouco da batalha deles, do trabalho deles, e como foi importante o carro ter chegado nessa hora, não é não? É. Vamos lá? Vamos, vamos lá sim. Alô! 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 ser o inimigo e vencer é uma mensagem que eu deixo para todos aqui acredita pelo vento em deus que deus que dá força pra gente e a gente não tava acreditando nisso a gente não tá acreditando e inspirado ficar como muitos aí não esperam né e eu peço é que todos têm a fé em deus não coloca o material primeiro lugar né mas é que valoriza as coisas que uma hora ou outra acaba né consegue ganhar também virar esse mundo cravar esse chão não me importa saber se é terrível demais e agradecer a deus a associação que proporcionou nessa sorteio a todos os cobertos de participantes né a minha mãe e os irmãos e a todos que nos paralelizaram né e também agradecer muito a deus porque hoje está aqui por uma saúde né eu tenho hernia de risco tem bico de papagaio e mesmo assim ele trabalha com muita dor e deus sabe na nossa luta e a gente sempre tá lutando para comprar um terreiro a gente não consegue agradecer a todos né também e a todos que como nossos produtos de limpeza e como nossos materiais de construção os que trabalham com a gente também dá a oportunidade de fazer serviço né que abre as portas da casa para aí é limpar o quintal né tirar retirar os entulhos tudo cara serviço a gente né muitas pessoas aqui que acreditou nós e nós é a cidade inteira para o corpo morrido desse aí é um pé desde que oito horas até quatro horas da madrugada recebendo mensagens a melhor inteiro o brilhante o nosso comércio desejar a todos aproveitar o momento desejar a todos um feliz ano novo em 20 que a gente tenha grandes novidades uma promoção ainda maior estamos estudando já tem coisa boa aí eu já quero agradecer também ao Tony e a associação comercial por confiar no nosso trabalho você vai acompanhar muita coisa pela página da associação comercial curtam a página da associação interajam com a página da associação e já aproveita o momento e peço pra você também se inscrever no nosso canal Agora TV NET é uma TV pela internet que promete vir pra surpreender em 2020 um abraço, feliz ano novo um 2020 com muito sucesso pra você valeu